Olá, meu nome é Marconi, sou formador de física do Prevop. Vamos hoje falar sobre força de atrito, um tema muito importante nos vestibulares e todo estudante que vai realizar uma prova de física tem que ter bastante consolidado o entendimento sobre força de atrito. Então, o atrito é uma força que surge da interação entre duas superfícies. É uma força de contato, tudo bem? Então, a primeira força de contato que o estudante conhece no seu curso é a força de reação normal. Então, a reação normal, como o próprio nome diz, é normal à superfície. Então, tem um bloco que desliza sobre uma superfície. Ali tem uma reação normal, que é a reação da mesa contra o bloco. E essa se dá na direção perpendicular ao plano do movimento. Pois bem, mas essa superfície, devido a rugosidades microscópicas que existem entre a superfície da mesa e o do bloco, por exemplo, nós temos uma interação que gera uma força paralela ao movimento, mas no sentido contrário deste movimento. Ou seja, se um bloco, um problema tipo de um bloco que desliza para frente, a força de atrito vai ser para trás. Mas antes mesmo de nós levarmos em conta o atrito em corpos em movimento, este atrito que ocorre chamado de atrito cinético, existe o atrito estático. Então, antes do corpo entrar em movimento, mesmo que sobre ele haja uma força que seja paralela ao plano da mesa, existe a manifestação de uma força de atrito estático, que esta, por sua vez, possui um limiar. O limiar dessa força de atrito estático, que é desenvolvida entre o bloco e a superfície, ela se dá de forma a se opor à força que é aplicada sobre o sistema, de forma ainda a mantê-lo em repouso. O limiar dessa força de atrito estático é igual a normal vezes o chamado coeficiente de atrito estático, que no problema pode ser informado. Pois bem, mas quando essa força que é aplicada ultrapassa esse limiar, ou se o bloco já é posto em movimento desde o início, aí existe a força de atrito cinética, que é, que vai sempre ser, manifesta como a normal, vezes, o módulo da reação normal, vezes o coeficiente de atrito cinético. Tipicamente, o valor do coeficiente de atrito cinético, ele é menor que o coeficiente de atrito estático, e o coeficiente de atrito estático, usualmente, ele é menor do que 1. Então, fera, é importante saber o comportamento dessas forças, para você conseguir descrever a aceleração que um corpo desenvolve quando a força de atrito é presente. Então, até mais pessoal, as próximas dicas na área de física.